Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração Uma emoção tão forte, que eu nunca senti O anseio de minha alma, ensinou-me a superar E me mostrou várias razões, pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração Uma emoção tão forte, que eu nunca senti O anseio de minha alma, ensinou-me a superar E me mostrou várias razões, pra que eu pudesse esperar É o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus, o tempo de Deus Você será o tempo de Deus pra minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus Posso esperar Posso esperar O tempo de Deus Posso esperar Posso esperar